Eu não era cliente desse salão. Por acaso eu estava comprando uma escola, não conseguia alugar essa escola, estava difícil. Aí ele falou, você não quer comprar um salão, beleza? Aí um dia eu falei, bem, vamos fazer um investimento. Investi o restinho que eu tinha aqui, comprei o salão. Chega a ter 20 pessoas aqui dentro. É inacreditável você saber que comporta 20 pessoas. É movimentado, não dá para ser ocioso o tempo todo, nem muito menos tedioso. Tem clientes que são moradores, tem clientes que são passantes. Nós somos em seis funcionários, comigo sete. O salão é uma mágica, as pessoas elas entram de uma forma e saem assim, transformadas. Oi, bom dia. Tudo bom? Que surpresa. Agora você então virou um comerciante. Você era educador? Eu era educador, ainda sou educador, mas vendei um comerciante e eu estou gostando. Era a última coisa que eu queria ser, ou queria fazer, trabalhar em salão ou ser cabeleireiro. Estou orgulhoso do teu trabalho? Estou satisfeito. Então posso fazer um convite? Vamos até um SESC. Vamos lá. Teu trabalho, trabalho dos comerciantes. Então você agora viu na prática que a tua contribuição tem muito a ver com educação, com lazer, com cultura, com o SESC, não é? Uma parte do teu imposto é revertida para cá. Poxa, foi bacana ver que um pouquinho do meu trabalho está aqui. Fecomércio SP, SESC e SENAC. Aqui tem a presença do comércio.